Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos primeiramente criar, pegar uma variável aqui, vou chamar aqui a variável do banco de dados, que é a variável PDO, essa variável do PDO ela vai executar uma carry, que vai ser para poder inserir os dados aqui no banco de dados. Para fazer uma inserção em MySQL, se você quiser depois aprofundar um pouco mais em MySQL, eu tenho também um curso específico para isso, se você julgar necessário, nós temos aqui o insert para inserir, temos o update para atualizar, o delete para excluir, o select para pesquisar, são os quatro métodos que nós vamos utilizar no decorrer das aulas. Como eu estou querendo inserir um novo registro, é insert intu, aí aqui vem o nome da tabela, o nome da tabela é e-mails, aqui vem as colunas da tabela e depois eu passo os valores que eu quero inserir. Aí aqui nós vamos ter o seguinte, em e-mails nós vamos colocar na nossa tabela esses mesmos campos que eu tenho aqui, que é ID, nome, e-mail e ativo. Então, ID, nome, e-mail e ativo. E aqui nos valores nós vamos definir quais são esses valores. Uma coisa muito importante já relacionada à segurança. A primeira dica das muitas que nós teremos, porque esse tipo de projeto é um projeto bem visado por alguns usuários que gostam, às vezes é só de atrapalhar os sites e tudo, mas para poder fazer a invasão, às vezes para poder pegar dados, informações. Se for um usuário que já tem um conhecimento um pouco mais avançado, ele consegue, se você não tomar cuidado, que é o que eu vou mostrar, pegar campos de formulário input e injetar informações que podem acessar o seu banco de dados, buscando alguma informação da tabela, buscando alguma informação de acesso ali dentro. Existe no PDO, já implementado em sua estrutura, um método que não permite que o usuário faça isso. Na hora que ele tenta digitar algo nessas caixas de texto, nesse input, e essa informação é passada aqui para o banco de dados, ele já corta aquela estrutura. Então, ele não permite reconhecer, aspas, alguns caracteres que sejam de forma maliciosa inserida. Para isso, nós não poderemos utilizar aqui o carry, e sim nós teremos que utilizar outro método, como o método prepare. Aqui, então, vamos substituir pelo prepare. Por quê? Porque eu poderia até usar o carry, mas se eu não tivesse conteúdo, recurso, isso vai acontecer, às vezes, que viessem de formulário. Quando vem do formulário, vamos sempre manter a segurança. É muito pouco improvável que isso aconteça na sua loja, se ela for uma loja um pouco menor. Esse tipo de ataque, assim, é bem definido, tá? Em tipo de determinadas lojas virtuais que são maiores, que já tem ali um banco de dados que tenham realmente informações valiosas. Mas nós não vamos correr o risco, né? Então, vamos ter que colocar tudo que é relacionado à segurança aqui, mesmo que seja um pouquinho mais trabalhoso. Então, em vez de utilizar o método carry, aonde eu poderia antes ter passado direto aqui, as variáveis, né? Perdão, id não entra, porque o id autoincrement, deixa eu tirar isso aqui. Então, eu poderia ter passado aqui a minha variável, por exemplo, de nome, a minha variável de e-mail e definido o valor ativo. Isso aqui não vai poder ser feito. O que tem que ser feito? Eu tenho que passar parâmetros. Então, primeiro eu passo um parâmetro nome, depois eu passo um parâmetro e-mail, e depois eu passo um parâmetro ativo. Os dois pontos antes definem que não é um valor, e sim um parâmetro, tá? Não necessariamente tem que ser os mesmos nomes que estão aqui. Aqui tem que ser nome, e-mail e ativo, porque aqui são o nome das colunas nas quais eu vou estar preenchendo no banco de dados. Aqui não, aqui são parâmetros. Poderia ser N, E e A, por exemplo. Eu quem vou definir e vou estipular o valor a ser aplicado ali. Cuidado, parênteses, aspas, dois pontos, vírgula, tudo isso faz falta. Qualquer um desses que não seja inserido aqui, não vai dar certo. Então, compare bem com o meu projeto e prestem bastante atenção a isso. Quando você passar parâmetros, você tem que recuperar esses parâmetros. E como que eu faço para recuperar esse parâmetro? Aqui, primeiramente, eu vou ter que jogar essas informações dentro de uma variável. Então, na hora que eu der esse pdo prepare, eu vou precisar de antes atribuir ele a uma variável. Geralmente, eu chamo essa variável de result. Aí, eu pego aqui a minha variável que recebeu essa execução, e falo que esse result vai receber um método do tipo bindValue. Nós, além do bindValue, temos o bindParam, mas não aconselho para vocês que o bindParam só aceita variáveis. Então, não seria possível fazer justamente o que nós vamos precisar aqui, que é passar, por exemplo, o nome recebendo a variável do nome. Aqui, se fosse o bindParam, funcionaria, porque nesse primeiro exemplo é a variável. No segundo exemplo aqui, também é a variável, porque o parâmetro e-mail, com os dois pontos, define que é um parâmetro, recebe a variável de e-mail. E aqui, no terceiro, não daria certo o bindValue. Então, teria que ser bindParam, porque, no caso, é ativo e não recebe variável, porque eu quero que apareça sim ou não. Por enquanto, todos os e-mails serão cadastrados como ativo para receber as promoções e o e-mail marketing que vai ser gerado pelo administrador. Só que, depois eu vou dar a opção para o usuário, assim que ele receber o e-mail, descadastrar da lista. Aí, o que vai acontecer é um update, onde esse campo que era ativo, ativo sim, passará a receber ativo não.